Olá a todos, estou aqui então para fazer o resumo do mês de janeiro Janeiro foi um mês muito grande, foi também um mês de muitas muitas leituras eu nunca pensei a ler tanto e portanto aqui só o pequeno resumo do mês eu vou tentar deixar os links dos vídeos cá em baixo portanto se tiverem curiosidade passem então em cada um dos vídeos eu iniciei o mês com O Furchador de Almas de James Rawlings e eu dei 5 estrelas A Guerra Aqui Tão Perto de Mónica S, 4 estrelas As Duas Fidas de Sofia Stern do Ronaldo Rubel eu dei 2 estrelas A Carta de Sarah Blake eu acho que também dei 2 estrelas Inês da Minha Alma de Isabel Allende, 5 estrelas Sob um Céu Escarlate de Mark Sullivan, 5 estrelas Memórias de um Gato Fiaxante de Hiro Arikava, 5 estrelas Gatos em Maio de Dorian Toffey, 3 estrelas Depois li o... como é que é? Deixem-me consultar aqui a minha cábula O Homem em Busca de um Sentido de Fitor E. Frank, 5 estrelas Rosas Esquecidas de Martha L. Kelly, 5 estrelas Transcrição de Kate Ekinson, 4 estrelas Amor ou Fingança de Susana M. Almeida, 5 estrelas Depois li a saudade de Linda Hollande Eu acho que também dei 5 estrelas A Móbrite do Papa de Nuno de Pomoceno, 5 estrelas A Rapariga que o Sobrefifeu de Leslie Wolf, 5 estrelas Amor sem compromisso de Maria João Gonçalves, 4 estrelas Muxui, o Gato de Anne Frank, do Sucesso, Shorts, Loteria, 4 estrelas Biografia Gráfica de Anne Frank, 5 estrelas Noite de Ellie Wilsall, 5 estrelas A Fó e a Neve Russa de João Reis, 4 estrelas E por último, O Último Tudor de Filipe R. Gregory, 4 estrelas Foi um mês com muitas, muitas leituras Eu não os contalecei, mas acho que foram à falta de 20 19, 20, 21 Acho que andou a ler assim por aí É certo que uns livros foram mais pequenos do que outros Mas ainda assim eu li mesmo muito E foi um geral que fiz aqui assim então muito boas leituras Porque grande maioria dos livros eu dei 5 estrelas Portanto foram livros que me conquistaram totalmente Que me tocaram particularmente E portanto, que se fossem todos os meses assim Era mesmo muito, muito bom Eu vou ficar por aqui Digam-me se leram algum, se não leram Se ficaram curiosos, contem tudo cá em baixo Eu despeço-me então Um beijinho e até o próximo vídeo